A graça e a paz, meus amados irmãos, hoje é 8 de agosto, segunda-feira de 2022, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 e 25, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva, secou-se a erva, caiu-se a flor, versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, a palavra do Senhor é bem clara, ela nos diz aqui que tudo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a gente vê aí, no mundo que vivemos hoje, o mundo, como a palavra do Senhor diz, que o mundo jaz do maligo, o sistema do mundo está entregue a Satanás, o Senhor entregou a Satanás. Então o mundo, quem rege lá fora, quem rege o sistema mundial são as postestades, são os demônios, então Deus entregou os demônios. Então a palavra do Senhor é bem clara, o mundo jaz do maligno, né? Então, aquele que aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que se arrepende dos seus pecados, entrega sua vida ao Senhor, ele vai trilhar um novo caminho. Ele vai trilhar um novo caminho, é o caminho da luz, né? Antes ele estava em treva e vai trilhar o caminho da luz. A gente vê aí, né? O sistema mundial, o sistema da mídia aí, se a gente vê tantas pessoas que não acreditam em Deus, né? Esnobam de Deus, brincam com Deus, fazem chacota com a palavra de Deus, né? E eles não sabem que Deus é o soberano, é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que Deus é o santo, Ele é puro. O nome de Deus, Ele não é para andar em qualquer boca, para você falar e fazer chacota com o nome de Deus. Aquele, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus vai nos dizer, tudo que o homem semear, Ele vai ceifar. Então, tudo que o homem plantar, Ele vai colher, né? Não tem como você plantar maçã e colher pera, né? Se você plantar uva, vai colher mamão. Não, o que você plantou, você vai colher. É a lei da semeadura, isso é bíblico, né? Isso é bíblico, então não adianta você... Se você plantar alguma coisa, se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar maldade, se você plantar coisa ruim, você vai colher o que você plantou. Então, a gente vê aí muitos atores e atrizes, né? Do sistema da mídia, do sistema da mídia aí que não acreditam em Deus. Tem muitos, tem muitos, né? Eu posso citar aqui o nome de alguns, né? Tanto atores nacionais como os internacionais que não acreditam em Deus, né? Como a atriz Aline de Moraes, Andréa Beltrão, né? Aquela Angelina Jolie, né? Angelina Jolie, Antônio Fagundes, Brad Pitt, Caetano Veloso, Chico Buarque. Aquele médico Drauzio Varela, né? Lima Duarte, né? Foi um grande ator. É um grande ator, né? Que ainda não faleceu, mas é um grande ator, né? Fiz várias novelas, é um grande ator, mas não acredita em Deus, né? A pessoa que é grande aqui na Terra, mas ele não acreditar em Deus, ele não vale nada. Ele não é nada, né? Ele pode ser, ele pode ter elogio, ele pode ter fama diante dos homens, mas perante Deus ele é um lixo, né? Ele é um lixo. A pessoa que não acredita em Deus, que faz chacota com o nome de Deus, ele é um lixo, né? Ele não vale nada, ele é um lixo. Perante o momento que ele tá com os homens, ele recebe aplauso, ele recebe fama, ele recebe dinheiro. Mas perante a Deus, ele é um lixo, ele não vale nada, né? Então, a gente viu aí muitas pessoas, muitos famosos que faz chacota com a palavra de Deus, faz chacota com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Brinca com a palavra de Deus. Como aquele jornalista Ricardo Bochá, que brincou com a palavra de Deus, fez chacota, foi num programa de TV da Band lá, né? E brincou com Deus, fez, brincou lá com o nome de Deus, falou que Deus, né? Que é Adão e Eva no paraíso, isso é conta de fada, dois homens, um casal pelado, isso não existe, isso é coisa de carochinha. Então, ele brincou, ele tirou risos ali de muita gente. Mas o Ricardo Bochá, ele pagou caro por isso, por ele brincar, por ele brincar com a palavra de Deus, por ele falar do Deus Todo-Poderoso, ele pagou muito caro, ele pagou muito caro por isso. Ninguém brinca com Deus e sai ileso, ninguém brinca com Deus e sai ileso. O Ricardo Bochá, ele morreu de uma forma cruel, ele morreu de uma forma muito cruel, muito cruel. Imagina a agonia daquele homem num fogo daquele, e o corpo dele pegando fogo, e ele não poderia sair, ninguém podia salvar ele. Isso é quem brinca com a palavra de Deus, faz chacota com a palavra de Deus, né? Então, ele pagou um preço altíssimo, como o Cazuza também. Cazuza não precisa nem falar a forma que ele morreu, né? Cazuza num show lá, fez chacota com a palavra de Deus. Um maconheiro daquele, ele usando a maconha e jogou uma fumaça pulsada e falou que aquela fumaça de maconha era pra Deus, né? Não precisa nem falar de que forma que Cazuza morreu. John Lennon, né? Um grande vocalista dos Beatles, né? Foi um grande, um homem que foi famoso aqui na Terra, ganhou muito dinheiro. Mas o orgulho subiu, né? Subiu no coração dele, ele chegou a falar que o cristianismo ia acabar. Ele chegou a falar que o cristianismo ia acabar, que Jesus era legal, mas o cristianismo ia pagar. E ia acabar que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Mas pode ver hoje que os Beatles acabou, né? Muitos integrantes dos Beatles já morreram. E não preciso nem falar a forma que John Lennon morreu, né? Passou uns dias depois, o próprio fã dele alvejou ele com vários tiros no peito, né? Foram três tiros que ele levou, John Lennon, né? Foi três tiros que John Lennon levou. Então aqueles tiros que John Lennon levou, aqueles tiros, é... São três tiros que ele levou. Um foi em nome do pai, um foi em nome do filho e o outro foi em nome do Espírito Santo, pra ele não brincar com Deus, né? Pra ele não brincar com Deus e fazer chacota com o nome do Senhor. O Senhor, ele é santo, ele é puro, né? A pessoa tem que respeitar o Todo-Poderoso. Ninguém pode fazer chacota com a Palavra de Deus, com o Todo-Poderoso e sair ileso. Nós podemos aí ver outro humorista que brincou com a Palavra de Deus, que brincou com as coisas de Deus e fez chacota, pra ganhar aplauso dos homens, pra se amostrar, né? Como aquele humorista Shaolin. Eu não preciso nem falar pros irmãos que forma que Shaolin morreu. Ele ia nos programas de televisão e fazia chacota com a Palavra de Deus, brincava, brincava com a Palavra de Deus, com línguas estranhas, né? Brincou ali fazendo blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ele brincou. E ele pagou um preço muito alto, né? Ele ficou em vários anos em estado vegetativo, em cima de uma cama, mas veio a óbito. Tomara que Shaolin tenha arrependido dos seus pecados e entregado a vida ao Senhor, senão a alma dele agora tá no inferno, né? É a Palavra de Deus que diz, né? A gente vemos aí também Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves, há muitos anos atrás, ele foi candidato, ele foi candidato à Presidente da República. Ele era o candidato à Presidente, o José Sarneiro, o vice. Na época eu era criança, né? Eu era criança, eu me lembro que eu trabalhava num posto de gasolina, eu era criança ainda, assim, criança assim, como vou te falar pros irmãos, era jovem, né? Ainda era uma criança, como jovem. Isso tem muitos anos atrás. Se eu não me engano, acho que eu tinha aí uns 12 anos, não me engano, não me lembro quantos anos eu tinha. Sei que faz muito tempo isso, mas eu me recordo muito bem o que aconteceu com o Tancredo Neves. Tancredo Neves, o orgulho também subiu. Ele subiu pro coração dele. Ele chegou a falar, né? Ele chegou a falar que aquela candidatura nem Jesus tirava dele. Ele falou uma palavra... Se ele pensasse bem, ele não falaria isso, mas ele brincou, ele tirou sarro com o Senhor, né? Ele falou que aquela eleição nem Jesus Cristo tiraria dele. Mas, na verdade, a eleição ele ganhou, mas ele não subiu a rampa do Palácio do Planalto. Ele morreu antes. Então tá aí, meus amados irmãos, as pessoas que brincam com Deus. A gente vê, por último, aí, o Jô Soares, um homem, um grande homem, né? Um humorista, jornalista, você entendeu? Um homem que tem um currículo invejável, né? Trabalhou na Rede Globo, SBT, né? Por último, tava aposentado. Então, o homem, ele... Aqui na Terra, ele é famoso, mas perante Deus, aquele homem é um lixo. Porque ele era ateu também, ele era ateu. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus, ele fazia chacota também com a Palavra de Deus. Ele chegou a falar numa entrevista que Jesus... Que Deus era preguiçoso fazer a Terra em sete dias. Isso é coisa pra preguiçoso. Olha pra você ver que blasfema que um homem desse falou, pô. Entendeu? Por não acreditar na Palavra de Deus. Fez chacota com a Palavra de Deus. Nós vimos aí, a semana passada, que ele veio a óbito, o Jô Soares. Tomara que esse tempo que ele ficou no hospital, ele tenha se arrependido das blasfêmias que ele falou contra Deus. Ele tinha entregado a sua vida ao Senhor. Se não, a alma dele agora já desceu a sepultura. O corpo desceu, perdão, o corpo desceu a sepultura, mas a alma já tá no inferno há muito tempo, se ele não se arrependeu o tempo que ele teve no hospital. Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que mesmo a pessoa blasfemando dele, ele dá chance pra pessoa se salvar. Meus amados irmãos, o inferno não é brinquedo. O inferno é real. O inferno é real. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo que vivemos. Nós temos uma coisa muito preciosa com nós, que é a nossa alma. Nós temos que dar valor à nossa alma. Nós temos que cuidar da nossa alma. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, morrer sem Jesus, a sua alma vai pro inferno. A sua alma vai pro inferno sem misericórdia. Enquanto você tem fogo, enquanto você tá respirando, você tem chance de mudar de vida. Você tem chance de mudar de vida. Mas se você morrer sem Jesus, é a palavra de Deus que diz. A religião, tanto a religião não pode fazer nada por você. A religião não pode fazer nada por você. Você que é devoto de Maria, devoto de Aparecida, devoto de santo, o santo não pode fazer nada por você quando você morrer. O único que pode fazer por você, pra te livrar do fogo do inferno, é Jesus. Ninguém pode, religião nenhuma, pode te salvar, só Jesus. O Jesus diz em sua palavra, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que aqueles que não perecessem, mas tenham a vida eterna. Só Jesus pode fazer alguma coisa por você. Ninguém mais, santo nenhum pode fazer. Religião nenhuma pode fazer. Pastor nenhum pode fazer. Padre não pode fazer. O único que pode fazer por você é Jesus. Entregue seus caminhos a Jesus enquanto há tempo, enquanto você está respirando, que se você morrer sem Jesus, você vai descer ao inferno. A sua alma, o seu corpo vai para a sepultura, mas sua alma vai perecer no inferno. E o pior não é o inferno, o pior é o lago de fogo. Nós temos aqui uma passagem, nós temos aqui uma passagem aqui em Mateus, 10,28, que nos diz assim, E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tem mais antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Essa passagem aqui de Mateus, 10,28, o senhor está falando do pior, que é o lago de fogo. O pior, meu amado irmão, minha amada irmã, não é o inferno, é o lago de fogo. A pessoa, quando ela morre hoje sem Jesus, o corpo vai para a sepultura, mas a alma, a alma, ela é imortal. A alma, ela é imortal. A alma, ela tem dois destinos quando a pessoa morre. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Não tem atalho, não tem atalho, não tem religião que faça você. Isso é a Bíblia, a Bíblia que é a verdade. Religião nenhuma pode... Tem muitas religiões que falam que o inferno não existe, mas o senhor, quando ele se fez carne e veio à terra, ele falou mais do inferno do que do céu, porque ele não quer que ninguém vá para lá. Então nós temos que refletir na palavra de Deus, você que está desviado do evangelho, você que está desviado do evangelho, você que ainda não decidiu ainda por Jesus, faça isso enquanto você está respirando, que se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E o inferno, como acabei de ler em Mateus 10, 28, não é o pior. O pior é o lago de fogo. O lago de fogo é o pior. Porque agora no momento, no inferno, da pessoa que morre sem Jesus, está só a alma. No lago de fogo vai estar o corpo e a alma. Vai ser lançado no lago de fogo. Então o inferno no momento é sempre uma sala de espera. O inferno no momento é uma sala de espera, esperando o grande julgamento do tribunal do trono branco. Porque quando acontecer o arrebatamento, que está iminente a acontecer, quando acontecer o arrebatamento, aqueles que estão em Cristo, que estão vivendo em santidade, buscando a palavra de Deus, vão ser arrebatados. O corpo vai ser transformado para um corpo incorruptível. Esses vão estar com o Senhor nos ares. Mas a pessoa que morreu sem Jesus, ela só vai ressuscitar no grande tribunal do trono branco. Ali não vai ter galardão, não vai ter nada. Jesus vai ressuscitar a pessoa. Jesus vai ressuscitar, vai trazer a alma e o corpo daquela pessoa, onde estiver o corpo. Não importa se foi cremado, não importa se foi jogado no mar, se peixes, se feras comeu, não importa aonde ter o corpo, o Senhor vai trazer a existência, o corpo e a alma daquela pessoa e vai comparecer diante do tribunal do trono branco. No tribunal do trono branco, a pessoa que morreu sem Jesus, ela não vai ter saída. Jesus só vai mostrar por que Ele vai jogar ela no lago de fogo. Então, a palavra de Deus é real. Nós temos que ficar com a palavra. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Se você está desviado do Evangelho, se você não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, faça isso enquanto você está respirando. Que se você morrer sem Jesus, não tem escapatória. A sua alma vai descer às profundezas da terra, vai ao inferno, aguardando o grande julgamento do tribunal do trono branco. Você tem que se conscientizar de uma coisa. A partir do momento que nós, que eu, né, que eu fui gerado no ventre da minha mãe, eu não tenho mais fim. O corpo tem fim, mas a alma, ela não tem fim. Então, nós somos, a partir do momento que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, nós já recebemos a alma, nós não temos fim. O corpo tem fim, o corpo volta para a terra, mas a alma, ela é eterna. Ela vai seguir dois caminhos, céus ou inferno. Então, fique com essa mensagem. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pegue o perdão dos seus pecados, aceite Jesus enquanto é tempo. A morte, ela é iminente, a morte, ela vem quando você menos espera. A morte, ela não respeita a classe social, ela não respeita se você é bonito, se você é feio, se você é branco, se você é preto, ela vem. O pior, ela vem na hora que você está despreparado, que você não está esperando. Ela vem e ali é fatal, já era. Tem vezes que a pessoa, a morte é tão rápida que não dá tempo nem de se arrepender dos seus pecados. Então, faça isso, tem que estar preparado. A qualquer momento, o arrebatamento pode acontecer, e a qualquer momento também, a morte, você pode bater de frente com a morte, e não vai ter saída. Se você morrer sem Jesus, você está perdido eternamente. O inferno não é história de carocinha. O inferno, ele é real. E fique na paz do Senhor Jesus.